As traças são pequenos insetos que geralmente destroem roupas, livros e produtos armazenados. Elas se desenvolvem facilmente e podem causar prejuízo dentro de casa ou ambiente empresarial. A DD Dias oferece o controle e dedetização desses insetos de forma eficaz e profissional. Solicite agora um orçamento. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e fique sempre por dentro das nossas dicas e novidades.